Ó Cai na piroca, levanta, depois desce e encaixa, balança Cai na piroca, levanta, depois desce e encaixa Cai na piroca, levanta, depois desce e encaixa, balança Pro nenhum beat, convoca as malandra B.O.D.N. com... Essa mina é esperiante, ela certa de verdade Vai cair em dor, na piroca com vontade Vai cair no cabo, cê tá na piroca Vai cair em dor Que o baile tá foda, tá embrasado E as piranhas tão sentando, olhando pros aliados Que o baile tá foda, tá ainda embrasado E as piranhas tão sentando, olhando pros aliados Depois desce e encaixa Atenção meninas, Bruninho, o beat tá mandando Atenção meninas, o Bruninho tá mandando A partir desse momento, quero ver todas elas Sarrando, sarrando, rando, sarrando, sarrando, rando Eu tô no comando e minha gang vai te impor Sarrando, 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 rando, sarrando, rando Eu tô no comando e minha gang vai te impor Sarrando, sarrando, rando, sarrando, sarrando, rando Eu tô no comando e o Bruninho vai te impor Cai na piroca, levanta, depois desce e encaixa, balança Cai na piroca, levanta, depois desce e encaixa Cai na piroca, levanta, depois desce e encaixa, balança Pro nenhum beat, convoca as malandras B.O.D.N. com... Essa mina é esperiante, ela certa de verdade Vai caindo na piroca com vontade Vai caindo, calvo, cê tá na piroca Cai caindo Que o baile tá foda, tá embrasado E as piranha tão sentando, olhando pros aliados Que o baile tá foda, tá ainda embrasado E as piranha tão sentando, olhando pros aliados Depois desce e encaixa Atenção meninas, Bruninho, o beat tá mandando Atenção meninas, o Bruninho tá mandando A partir desse momento, quero ver todas elas Sarrando, sarrando, rando, sarrando, sarrando, rando Eu tô no comando e minha gang vai te empurra Sarrando, sarrando, rando, sarrando, sarrando, rando Sarrando, sarrando, rando, sarrando, sarrando Eu tô no comando e o Bruninho vai te empurrando